Música Hoje nós viemos então a Volante Show aqui em Campinas. Eu estou aqui com o Luiz, que é um dos organizadores e participa bastante aqui no trabalho da Volante Show. A gente veio com o Volante já fim da vida, já descascando, já numa fase terminada, vamos dizer assim. E a opção foi de troca, a gente tirou o volante que estava e está colocando um volante esportivo. Esportivo, mais bacana. Legal, quer dizer, essa é uma das formas de trabalhar. Mas também poderia, como foi uma possibilidade aqui, trazer esse volante e fazer um revestimento. Sim, tem como ir ao volante que a gente pôs para ele e ir esportivo, revestir o próprio esportivo. Ou então revestir o original dele, ou então trocar pelo mesmo original, remanufaturado na carcaça original do veículo. Quer dizer, depende da marca, da possibilidade, a gente consegue colocar um volante novo, pegar o volante e recuperar. E até alguns casos que nós comentamos, talvez você não tenha em estoque, a gente consegue reformar o próprio volante. Reformar o próprio volante, a gente faz todo um trabalho de recuperação nele. Esse carro aqui foi até covardia, né? Muito rápido, acho que levou uns três minutos para tocar o volante, que basicamente foi tirar uma peça e colocar uma outra. Mas aí, até como vocês também explicaram, quando tem airbag, quando tem comando de som, dependendo do carro, isso leva um pouco mais de tempo. Mas em geral, isso leva menos de uma hora. É, em geral, em uma hora é quando é um carro muito complicado. Vai no máximo uns 50 minutos, que é o caso do Citroën C4, que muita gente não gosta de trocar. Quer deixar o seu carro show? Volante show! Pode confiar, galera! Pode confiar, galera!